...para contar um pouco mais da sua história e cantar a sua boa música. Ele estava falando agora há pouco a lista toda que ele tem de referência, de padrinhos, já passou, já bebeu aí dessa arte, né? Através de grandes artistas da nossa música, que seguem aí fazendo sucesso, deixando aí a sua arte para outros artistas e para o público em geral, porque faz bem, faz um bem para a saúde danado, não é, Zé? Pois é, Elisina, a gente tem no Brasil a melhor música do mundo, sem dúvida nenhuma. Isso dito por pessoas famosas já, americanas, francesas, que eu vivia há algum tempo na França, então Itália também, então assim, a gente é muito admirado, principalmente pelos músicos e pelo público também. Então é muito, eu gosto muito de fazer essa música, é uma alegria muito grande para mim, fazer a melhor música do mundo, né, o tempo todo, né? Eu dou aula também, dou aula de interpretação na Emesp, que é uma escola de música do governo, né? E temos 1.500 alunos lá, e é uma escola linda, né? Parece a Fovó Dedé, né? Só que é bem maior a zona ainda, né? A Fovó Dedé vai chegar lá, eu já sei que eles têm planos muito lindos também. Então é assim, eu realmente sou muito feliz pelo prestígio que eu tenho, né? Eu tenho um prestígio muito grande. Então eu vejo aqui, por exemplo, em Fortaleza, todos os meus shows tinham muitos músicos, né? São pessoas importantes da música cearense, né? Então, inclusive eu queria cantar uma música para Fortaleza, para os fortalezenses, né? Que é uma coisa do Fagner, do Belki, ó, que é o Mucuripe. Opa! Vamos lá, então, ouvir essa boa música. As velas do Mucuripe Vou sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje é noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo Ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo e franco De rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela Leva-me daqui Aquela estrela é dela Vida, vento, vela Leva-me daqui Eita boa música, minha gente Vamos aproveitar que a gente está falando de música É impressionante como esses movimentos da música A música popular brasileira Essas músicas da atualidade Cada uma tem o seu conceito Mas sobre as inspirações Queria até trazer aqui Pedir licença para você Para trazer uma informação A gente tem um quadro aqui chamado Viralizou Que está viralizando aí nas redes sociais O que as pessoas mais estão comentando E como sempre A música sempre entra em cena Principalmente as inspirações Ou seja, o que motivou aquela música Não sei se você está acompanhando Mais recentemente Teve um caso da Luísa Sonza Onde ela sempre coloca os seus relacionamentos Ali na ponta Ali do papel das suas letras E aí ela conheceu o Chico Que era o namorado dela Fez uma música para ele Só que aí a gente já sabe o que aconteceu Teve o término E aí na música Na música era Chico se me quiseres E aí todo mundo ficou questionando E agora? Como é que a Luísa vai cantar essa música? Já que ela rompeu esse laço Tão emocionante Afetivo que ela tinha Com o seu ex-namorado Chico Pois bem, a gente tem então Essa informação Porque ela voltou a fazer show E voltou a cantar a música E aí o que foi que aconteceu? A Luísa Sonza, minha gente Mudou o trecho da música Chico Em sua primeira participação Depois do término Com o influenciador Chico Veiga Num show que foi realizado Em Porto Alegre Na noite dessa sexta-feira A gaúcha ainda conversou com o público Explicando a mudança Porque todo mundo estava questionando ela Como é que ia ficar a partir de então Na letra original Estava escrito Chico, se tu me quiseres E aí no show dessa sexta Ela resolveu cantar Se acaso me quiseres E ela disse que a partir daí Essa música seria uma referência Uma homenagem a Chico Buarque Sim Ela tentando reinventar a música Se acaso me quiseres Isso Todas essas mulheres Que só dizem sim É uma alusão Uma alusão, né? Exatamente E aí como é que você acha? Você acha que ela se saiu bem Nessa mudança? Pois é, é complicado isso É muito complicado Mas como as coisas andam meio Vai dar balsa mesmo Barco sem remo Então as pessoas vão adaptando E a gente vai aceitando Porque é isso mesmo A vida é isso mesmo É um aceito geral de tudo Ou você aceita Ou você cai E nas suas composições Tem muita coisa assim Do lado pessoal Do lado emotivo Ou vai de compartilhar realmente As vivências? Por exemplo Eu canto muito mais Os compositores Do que coisas minhas Eu tenho algumas coisas minhas Que foram Foram inspirações Sempre na base do amor Do casal Da separação Do amor Da união Daquelas duas pessoas Então eu, por exemplo Eu tenho uma música Que chama Bastante Que é uma coisa Não havia nada Além da resta de sol Noite apagada E a madrugada ao redor Mas a luz que anunciava Amanhã alaranjada Já passava Para eu te decorar melhor Então é uma coisa Do amor Tudo, né? E aí O Sérgio Natureza Fez essa letra Em cima de uma melodia Que eu havia feito Para minha tia Eu disse para minha tia Que tinha 70 e tantos anos Eu tinha um amor De um grande por ela Eu falei Eu vou fazer uma melodia Bem linda E ela inspirou Ao letrista Fazer uma letra de amor Sabe? Então assim As minhas músicas São sempre falando de amor Eu sou um libriano Apaixonado Mas é isso É paixão demais Na música E na música popular brasileira Aí é que é mesmo Aquela música Que conta Toda a história Com profundidade Como deve ser Acho que a gente está cansado Dessas coisas muito rasas Da atualidade A gente está muito perdido A gente tem Muita coisa rasa Hoje Então E a gente fica insistindo Então eu fiz Esses shows Todos aqui Um repertório meu Um repertório Muito gostoso Muito Com um texto Muito lindo Descubro Então Eu canto Paulo César Pinheiro Eu canto Altim Blanc Esses compositores César Antureza Esses compositores Mara Paula E da Viola E tal Que eu procuro Porque aí Eu tenho uma base Nisso Porque se eu fosse Me tornar um cantor Da moda Jamais poderia Porque eu já tenho Mais de 70 Mas Mas eu não gostaria Não Não ficar com uma boa música Eu faria tudo de novo Dizendo tudo de novo Pois Luiz Vamos fechar esse bloco Para a gente ir para o intervalo Com uma boa música Vamos Parar A vida levou meu sorriso O sorriso dela é meu assunto Levou junto com ela Que vem a direito Arrancou-me no peito E tem mais Levou seu retrato Seu trapo Seu prato e papel Uma imagem em São Francisco E um bom disco de Noel A Grita matou nosso amor de vingança Nem herança deixou Não levou muitos tão quentinha não Mas causou pedas e danos Levou os meus planos, meus pobres encantos Os meus vinte anos, o meu coração Além de tudo, deixou o mundo vir ou não A Grita levou meu sorriso O sorriso dela é meu assunto Levou junto com ela, que é direito A gran cor e do peito e tem mais Levou seu retrato, seu trapo, seu prato Que papel, uma imagem em São Francisco E um bom disco de Noel A Grita matou nosso amor de vingança Nem herança deixou Não levou muitos tão quentinha não Mas causou pedas e danos Levou os meus planos, meus pobres encantos Os meus vinte anos, o meu coração Além de tudo, deixou o mundo vir ou não Além de tudo, deixou o mundo vir ou não Até daqui a pouco tem mais Eloís Manziotti Pra você aqui no Conexão Verdinha Não sai daí que a gente vai ter o nosso último intervalo Conexão Conexão Conexão